Soa os atapaques do canto ar Que batuque bonito e misterioso Soa os atapaques do canto ar Que batuque bonito e misterioso Quem bate é ioiu Quem canta e dança é iau Quem bate é ioiu Quem canta e dança é iau Soa os atapaques do canto ar Que batuque bonito e misterioso Soa os atapaques do canto ar Que batuque bonito e misterioso Quem bate é ioiu Quem canta e dança é iau Quem canta e dança é iau É dia de festa na colina Ao ritmo alegre dos orgães Em transe Mãe menininha do canto ar 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 Mãe menininha do canto ar